Eu já não posso mais A minha vida não é brincadeira Estou me desmilinguindo Igual a sabão na mão da lavadeira Se ele ficasse em casa Ouvia a vizinhança toda falando Só por me vê-la no tanque Lesco, 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 lesco Acabando Só por me vê-la no tanque Lesco, 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 lesco Acabando Se eu lhe arranjo um trabalho Ele vai de manhã, de tarde pede as contas Eu já estou cansada de dar Morro em faca de ponta Ele disse pra mim Que está esperando ser presidente Tirar patente Do sindicato Dos inimigos Do baquitente Meu Deus, eu já não posso mais A minha vida não é brincadeira Estou me desmilinguindo Igual a sabão na mão da lavadeira Se ele ficasse em casa Ouvia a vizinhança toda falando Só por me vê-la no tanque Lesco, 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 lesco Acabando Só por me vê-la no tanque Lesco, 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 lesco Acabando Ele dá muita sorte É um orino forte Ele é mesmo um atleta Mas tem um grande defeito Ele diz que é poeta Ele tem muita bolsa Que compôs um samba E quer abafar É de amargar Eu não posso mais Em nome da forra Vou desguiar Ai eu não posso mais A minha vida não é brincadeira Estou me desmilinguindo Igual a sabão na mão da lavadeira Se ele ficasse em casa Ouvia a vizinhança toda, toda falando Blá, 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 blá Só por me vê-la no tanque Lesco, 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 lesco Eu não posso mais Obrigado.